Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, festa do BBB, nova festa rolou e o clima esquentou. Exatamente galera, olha só o que aconteceu entre duas mulheres no BBB 2019 nessa festa que se chamou Sétima Arte. Vamos detalhar isso aqui, antes peço para vocês se inscreverem no canal, sempre falo que mais de 80% passam por aqui e se esquecem, não se esquece dessa vez e deixe o seu like. Pessoal, é o seguinte, a festa Sétima Arte rolou na noite de ontem e foi até o dia amanhecer. Tudo começou com o beijo triplo de Ariane, Rizia e Gabi, ok? Então aí rolou aquele selinho, aquela coisinha básica que está rolando mesmo em todas as festinhas, ok. Mas o beijo que rolou entre a Elana e a Gabi repercutiu muito nas redes sociais, sabem por quê? Porque esse beijo, olha só, começou da seguinte forma, Elana foi quem tomou iniciativa e pediu um beijo para a Gabi. A Elana fica me provocando, brincou o Gabi. Elas então acabaram se aproximando enquanto estavam dançando e a galera botando aquela pilha, né? Olha só o que a Elana falou, ai meu Deus, me segura! Um pouco depois do beijo, ela conversou com Carolina e disse que se não tivesse afastado, as duas teria rolado até língua. É isso mesmo galera, Elana e Gabi, todos vinham torcendo para Carolina e Gabi e Elana acabou aí entrando no meio da história. E olha, por pouco, muito pouco, pouco mesmo não rolou um beijo maior do que já vimos na noite de ontem. É claro que a torcida de Gabi e Carol ficou um pouco triste, né? Na outra festa aí teve um lance com o Alan, né? Que a Carol aí deixou a entender aí para a galera que poderia beijar o Alan, estava afim, enfim, aquele negócio todo. E agora quem ultrapassou tudo aí foi a Elana. E eu sinceramente acho que não rolou nada maior, porque a Gabi não é tão afim da Elana assim. Ao que sabemos aqui fora, ela flerta mais, mesmo, 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 com a Carolina. E aí galera, o que vocês acharam, hein? Eu sou da seguinte opinião, cada um faz o que quer, cada um é dono de si mesmo, o importante é ser feliz e ponto, acabou. E você, comenta aqui, hot, eu acho isso, hot, eu acho aquilo. Deixa aqui o like para o vídeo e se inscreve no canal Notícias do BB2019, aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.